Oi gente, tudo bem? Eu falei semana passada sobre a gente começar a conversar sobre o transplante de medula e vieram já algumas perguntas, algumas são bem pessoais sobre a minha história e eu vou contar tudo com os detalhes, mas eu gostaria de começar dando cinco dicas para quem vai passar pelo transplante de medula se preparar. E não só essas dicas valem para o paciente, mas também vale para o familiar que vai acompanhar o processo, porque é muito comum a gente ficar ansioso e enxergar o processo de transplante como se fosse um adoecimento, porque o corpo realmente fica bastante debilitado, então eu separei cinco dicas que eu acho que podem ajudar bastante. Vamos às dicas. A primeira é, na verdade, um resumo de todo o resto e eu acho que vale não só para quem vai fazer transplante de medula, que é ser um paciente par. O que é um paciente par? É um paciente ativo e responsável. Esse termo é o pessoal da Oncoguia que usa e eu achei super pertinente e na época que eu estava fazendo meu tratamento e fiquei sabendo de ser um par, eu pensei, é isso, a gente tem que ser ativo e responsável. Ou seja, saber por que você está indo fazer transplante de medula, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, perguntar para a equipe, tentar ir para esse processo de uma maneira, da melhor maneira possível, da maneira mais preparada e mais ativa e não passiva, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a gente descobre o câncer e é tudo uma correria, tem que fazer tudo super rápido, tem que decidir o tratamento e a gente não para para pensar assim, tá, mas peraí, por que eu vou fazer transplante de medula ou por que eu vou fazer quimioterapia? E aí a gente nem sabe, tem paciente que não sabe nem sobre o tipo de câncer que teve, às vezes não sabe nem o tipo exatamente, né? Então é importante a gente saber, porque conhecimento é poder, né? E quando a gente está consciente da nossa doença, entendendo como é que funciona o tratamento, o que é esperado no tratamento, a gente fica menos ansioso porque a gente sabe como é o processo mais ou menos, apesar de cada um ter, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, mas é importante que a gente tenha esse, fazer parte do seu tratamento, ser ativo e ser responsável, né? E não um passivo que coloca na mão do médico e se o médico fizer, é tudo responsabilidade da equipe, né? Isso não é verdade, 50% a nós também. A outra dica, a segunda dica, seria organizar as tuas coisas antes de ir para o transplante na medida do possível. É claro que às vezes o processo rola super rápido, mas às vezes não, às vezes a gente fica um tempo esperando o leito, que foi o meu caso, eu fiz quimioterapia, eu fiz quatro ciclos de quimioterapia antes, então eu tive ali, eu descobri o câncer em março, eu comecei a fazer o tratamento em maio, em junho, e eu fui transplantar só em setembro, então eu tive esses meses para me organizar na medida do possível. Por quê? Porque quando a gente entra no transplante, não é pouco tempo que se fica, né? Eu fiquei 27 dias no hospital, mas eu sei de pessoas que ficaram muito mais tempo, ficaram 60 dias ou mais. Então, assim, na medida do possível que a gente puder se organizar para a gente não ficar dentro do transplante pensando que deveria estar fazendo outra coisa, melhor, né? No meu caso, por exemplo, eu consegui fazer a minha formatura, terminar o TCC, que era um compromisso que eu tinha grande, que para mim era muito importante, e eu tive a sorte de conseguir conciliar os dois. E ao mesmo tempo, é claro, isso também é uma questão de sorte mesmo, né? Mas, por exemplo, enquanto eu estava no transplante medula, as minhas amigas estavam fazendo entrevista de emprego, estavam indo viajar para fazer mestrado fora, enfim, estavam fazendo outras coisas da vida. E se eu ficasse me comparando com elas, ou com o que eu gostaria de estar fazendo, ou com o que eu deveria estar fazendo, segundo o que eu acredito, eu teria ficado muito frustrada. Então, eu organizei o máximo, eu pensei, bom, o meu compromisso grande é o TCC. Eu consegui terminar, consegui fazer o que era para fazer, e quando eu fui para o transplante, eu fui, assim, se eu fosse ficar lá 10 dias, 60 dias, eu não tinha nada que fosse um grande compromisso fora. Eu sei que às vezes isso não é possível, mas, às vezes, pequenas coisas que a gente já consegue se livrar para estar no transplante mais tranquilo e mais inteiro, né? Mais, como se fala, no mindfulness, né? De estar mais no momento presente e aceitando que isso está acontecendo. Porque se a gente se frustra, a imunidade baixa e no transplante a gente já não tem muita coisa para trabalhar ali de imunidade. Então, quanto mais é bem resolvido e mais aceitando o que está acontecendo, a gente vai melhor. Terceira dica seria levar entretenimentos. Isso é muito importante, porque é um tédio do caralho ficar lá dentro, tá? Tem dias, assim, que está tudo bem, você está mais animadinha, mas tem os dias que você não consegue fazer muita coisa. E é importante a gente aprender a lidar com o tédio. E eu li uma vez, quando eu estava me arrumando para o transplante, me preparando, que só pessoas entediantes ficam entediadas. E eu li aquilo e pensei assim, ai, que ridículo. Eu pensei, bom, eu vou tentar ver se eu mesma me entretendo, eu consigo não ter tédio. E eu não tive tédio, porque o que eu fiz? Eu levei livros, eu não podia levar papel para dentro do transplante, a equipe que me atendeu não deixava na época. Então, eu levei livros no computador e no tablet, que eu tinha na época. Eu levei alguns filmes, eu separei os seriados. Na época, o Netflix não tinha, o hospital não tinha Wi-Fi, então eu não conseguia ver Netflix, essas coisas. Mas eu tinha baixado alguns filmes. E eu sugiro pegar umas coisas bem sessão da tarde, sabe? Assim, bem bobinha, bem de boa, para você não ficar muito agitado. E para você conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Livro também é legal levar algumas coisas, tipo crônicas, contos, gibi, alguma coisa mais que você consiga ler rapidinho, assim, leituras curtas. Porque se é um livro que te exige mais pensamento, às vezes você está muito cansado e não consegue fazer. E a outra coisa que eu levei também foram alguns jogos. Tinha um jogo de memória, que era do pool, eu acho que é o nome, que é um bichinho, parece uma batata, assim. E dentro desse jogo do pool, tinha um joguinho de memória que eu adorava. E aí, ele era meio que o meu parâmetro, meio que um termômetro, para eu ver como é que eu estava. Porque, tipo, nos dias que eu estava mais ativa, eu conseguia até o nível, sei lá, 10. E nos dias, logo depois do transplante mesmo, né, da infusão, eu chegava, tipo, no nível 2, no nível 3. Então, eu conseguia enxergando a minha melhora ali também. A quarta dica que eu tenho é ter muita paciência. Mas, assim, muita paciência. E tentar, assim, todo aquele exercício que as pessoas dizem que a gente tem que ser zen e aceitar e ruponoponopono, cacete lá. É isso, tá? Porque se a gente se frustra, se a gente começa a ficar irritado, começa a ficar braba, não sei o que, não funciona, tá? A gente fica pior. E a gente, ali dentro do transplante, pelo menos para mim, teve um momento que eu não tinha energia nem para tomar banho. O grande momento do meu dia era levantar da cama, sentar num banquinho dentro do box, e minha irmã, a minha irmã, não era eu que fazia isso, me lavar com um paninho úmido. E eu estava exausta. Então, assim, imagina se eu fosse gastar esse pouquinho de energia que eu tinha com me frustrar porque o médico não veio me ver no horário certo, ou porque a enfermeira fez não sei o quê, ou porque alguém não me mandou mensagem e disse que ia me ligar. Enfim, esse tipo de coisa não dá, sabe? Isso é auto-boicote, assim. E uma coisa que me ajudou muito com a paciência foi dormir. Então, assim, nos dias que eu estava mais cansada e tal, eu dormia. Se eu não estava dormindo, eu estava de fone de ouvido, com máscara nos olhos, viajando, ouvindo música, tentando me lembrar de viagens que eu tinha feito, de coisas legais que eu tinha vivido. porque se a gente fica muito no tempo presente ali e começa a se estressar, o corpo fica pior do que ele já está, né? O corpo no transplante fica bem debilitado. E a quinta dica que eu acho que foi, quando eu me dei conta disso, foi o que mudou meu tratamento no transplante, é que, assim, o que que acontece? O transplante, a quimioterapia para o transplante, todo o processo, tem muitos efeitos colaterais. E são efeitos colaterais muito mais acentuados do que uma quimioterapia convencional, que a gente faz em ambulatório e vai para casa, né? É bem pesado, assim. Depois eu vou contar com mais detalhes como é que foi para mim. Mas o que que eu aprendi a fazer? Quando eu começava a sentir os efeitos colaterais, ao invés de eu me deprimir, pensar, poxa, eu tô, por exemplo, tem um momento ali que eu tive muita febre. E febre é um toço chato, né? Quando a gente sente febre, a gente vai lá para aquela lembrança da infância, de estar doentinho e tal, sentir frágil, não sei o que. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que olhar os efeitos colaterais como parte do processo de cura. Porque eles fazem parte do processo de cura. Não existe destruir a tua medula e implantar outra medula, ou no meu caso, a tua própria medula, sem ter uma mucosite, sem ter uma diarreia, sem vomitar. Não existe. Assim, é esperado que isso aconteça. Então, a gente tem que olhar esses efeitos colaterais como parte do processo. Então, ao invés da gente pensar, putz, não acredito, eu tô debilitada, não tô conseguindo caminhar, pensar tipo, essa é a fase em que eu não consigo caminhar. Isso faz parte, quando a minha medula voltar a trabalhar direitinho, eu vou voltar a fazer as minhas coisas, vou voltar a me sentir mais forte. Porque senão a gente fica muito... É frustrado. E frustração é um troço horrível, né? Frustração só te atola, porque tu não... Tu fica te debatendo ali na merda e não sai do lugar, né? Então, eu acho que é muito importante, é importante a gente ter essa consciência quando a gente vai pro transplante. E essa... Esse termo de ser um par, né? Que o Oncogia usa de um paciente ativo responsável, é fundamental pra qualquer tratamento, mas eu acho que no transplante de medula, ele faz parte do sucesso do tratamento, assim, da gente conseguir se recuperar bem, se recuperar com saúde, ter pouco efeito colateral, ter pouca intercorrência no pós-transplante, né? Eu não tive nenhuma intercorrência, eu não tive nenhum problema que quando a gente vai entrar pro transplante, a gente sabe que a bula do transplante é terrível, vem milhões de coisas que podem acontecer contigo, eu não tive absolutamente nenhuma. Então, eu sei que isso não é uma regra, não é uma coisa só porque eu fiz assim, vai funcionar pra todo mundo, mas eu acho que pode ajudar, e se não ajudar a ter menos intercorrência, pelo menos vai te ajudar a lidar melhor com o que tá acontecendo. Eu vou ficar por aqui, que eu já me estendi bastante, mas eu quero gravar outros vídeos pra contar da minha história e pra gente poder trocar essas ideias sobre esse período que é tão delicado, mas que também é tão bonito e tão... é uma nova oportunidade, né? De viver a vida. Então, contem comigo e o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade aqui nos comentários ou no inbox. Até mais! Obrigado. 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 Obrigado.